A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 12 de novembro de 2021 e nós vamos ler os seguintes textos da Palavra de Deus. Vamos continuar em Ezequiel. Ezequiel 24, 1 até 26, 21. Ezequiel 24, 1 até 26, 21. Depois vamos a Hebreus 11. Maravilhoso, Hebreus 11. E você vai amar. Até 11, 16. Hebreus 11, 1 até 11, 16. Depois vamos ao Salmo de número 110, versículo 1 até 110, 7. E vamos fechar com Provérbios, capítulo 27, versículo 14. Que o Senhor fale ao meu coração. Que o Senhor fale ao seu coração em nome de Jesus. Vamos à leitura? Diz assim, Ezequiel 24, 1. Em 15 de janeiro, durante o nono ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Lembra que quando a gente lá em Reis leu sobre os exílios, a gente não tem o relato do outro lado, né? Lá no exílio. Aqui você está vendo Ezequiel profetizando do exílio. Então ele está lá no exílio e está profetizando. Então a gente está tendo uma visão de quem está do outro lado, né? E ele lá profetizando ainda contra Jerusalém. Então 24, 1 diz assim. Em 15 de janeiro, durante o nono ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, registre esta data. Pois hoje, o rei da Babilônia começou a atacar Jerusalém. Depois, use uma ilustração para transmitir a esses rebeldes a seguinte mensagem do Deus soberano. Coloque uma panela no fogo e ponha a água dentro dela. Encha-a com pedaços ou com os pedaços mais seletos de carne. A coxa, o quarto dianteiro e os cortes mais macios. Use somente as melhores ovelhas do rebanho. E amontoe lenha no fogo sob a panela. Faça a água ferver. Cozinhe os ossos com a carne. Agora, assim diz o Senhor soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos? Ela é a panela enferrujada, cuja sujeira não se pode limpar. Pegue a carne sem escolhê-la, pois nenhum pedaço é melhor que o outro. Porque o sangue que ela derramou está espalhado sobre as pedras. Nem sequer foi derramado no chão, onde o pó o cobriria. Portanto, espalharei seu sangue numa pedra, para que todos vejam uma expressão de minha ira e de minha vingança contra ela. Assim diz o Senhor soberano. Que aflição espera Jerusalém, cidade de assassinos? Eu mesmo amontoarei a lenha debaixo dela. Sim, amontoi a lenha. Agora, coloque a panela vazia sobre as brasas. Esquente-a até ficar incandescente e queime a ferrugem e a sujeira. Mas, de nada adianta. Não se pode limpar a ferrugem, nem mesmo com o fogo. Sua impureza é sua depravação. Tentei limpá-la, mas você não quis. Portanto, agora ficará em sua impureza, até que eu tenha satisfeito minha fúria contra você. Eu, o Senhor, falei. Chegou a hora e não me conterei. Não mudarei de ideia, nem terei compaixão de você. Você será julgada de acordo com suas ações, diz o Senhor soberano. Recebi esta mensagem também. Recebi esta mensagem. Mais uma do Senhor. Versículo 15. Versículo 16 agora. Filho do homem, com um só golpe, tirarei de você seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas. Sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça, nem tire as sandálias. Não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Pela manhã, anunciarei esta mensagem ao povo. E à tarde, minha esposa morreu. Pela manhã, anunciei esta mensagem ao povo. E à tarde, minha esposa morreu. No dia seguinte, fiz tudo o que me havia sido ordenado. Então o povo perguntou, O que significa tudo isso? O que você quer nos dizer? Eu respondi. Recebi uma mensagem do Senhor. E fui instruído para transmiti-la ao povo de Israel. Assim diz o Senhor soberano. Profanarei meu templo e a fonte de sua segurança e seu orgulho. O lugar que lhes dá prazer ao coração. Seus filhos e filhas, que vocês deixaram para trás, serão mortos à espada. Então vocês farão como Ezequiel. Não seguirão os rituais de luto e nem se consolarão com a comida trazida pelos amigos. Sua cabeça permanecerá coberta e não tirarão as sandálias. Não plantearão nem chorarão, mas definharão por causa de seus pecados. Lamentarão uns com os outros por todo o mal que fizeram. Ezequiel lhes serve de exemplo. Farão exatamente o que ele fez. E quando esse dia chegar, saberão que eu sou o Senhor soberano. Então o Senhor me disse, Filho do homem, no dia em que eu tirar dele sua fortaleza, sua alegria e sua glória, o desejo de seu coração e seu tesouro mais precioso, também tirarei dele seus filhos e filhas. Nesse dia, um sobrevivente de Jerusalém virá ao seu encontro na Babilônia e lhe contará o que aconteceu. Quando ele chegar, você recuperará sua voz para que possa falar com ele. E isso será um sinal para o povo. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 25, versículo 1 Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para a terra de Amon e profetize contra seus habitantes. Transmita aos Amonitas esta mensagem do Senhor soberano. Ouçam a palavra do Senhor soberano. Por que vocês se alegraram quando o meu templo foi profanado? Zombaram de Israel em sua desolação e riram de Judá quando ele foi enviado para o exílio. Eu os entregarei aos nômades do deserto e do leste. Eles montarão acampamentos em seu meio e armarão tendas em sua terra. Colherão seus frutos e beberão o leite do seu gado. Transformarei a terra de Rabá em pasto para camelos e todo o território dos Amonitas em lugar de descanso para ovelhas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Por que bateram palmas? Dançaram e pularam exultantes com a destruição do povo de Israel? Por que fizeram isso? Levantarei minha mão contra vocês. Versículo 7 Eu os entregarei como desejo e também como despojo a muitas nações. Eliminarei vocês dentre os povos e os destruirei completamente. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Por que o povo de Moab disse que Judá é como todas as suas nações? Abrirei seu lado leste e acabarei com as imponentes cidades de suas fronteiras. Beti, Gesimot, Baalmeon e Kiriataim. Entregarei Moab aos nômades do deserto do leste, como entreguei Amon. Os Amonitas não serão mais contados entre as nações. Da mesma forma, trarei meu julgamento sobre os Amonitas. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. O povo de Edom pecou grandemente quando se vingou do povo de Judá. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra Edom. Exterminarei seus habitantes e seus animais com a espada. Transformarei a terra em deserto, desde Teman até Dedan. Farei isso por meio de meu povo Israel. Eles executarão minha vingança com terrível ira. E Edom saberá que essa vingança veio de mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Assim diz o Senhor soberano. Os habitantes da Filiste atacaram Judá por vingança amarga e ódio profundo. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Levantarei minha mão contra os Filisteus. Exterminarei os queretitas e destruirei completamente os habitantes do litoral. Executarei vingança terrível contra eles para castigá-los por aquilo que fizeram. E quando eu tiver me vingado, eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 26, versículo 1. Em 3 de fevereiro, no 12º ano do exílio do rei Joaquim, recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, Tiro se alegrou com a queda de Jerusalém e disse. Ah, aquela era a porta para as mais prósperas rotas comerciais do leste. Foi quebrada e agora é minha vez, porque ela está desolada, eu ficarei rico. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Oh, cidade de Tiro, sou seu inimigo e trarei muitas nações contra você. Como ondas do mar que quebram em suas praias. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu rasparei seu solo até torná-lo rocha bruta. Será apenas uma rocha do mar, um lugar para os pescadores estenderem suas redes. Pois eu falei, diz o Senhor soberano. Tiro se tornará presa de muitas nações. E seus povoados no continente serão destruídos à espada. Então eles saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor soberano. Do norte trarei contra Tiro o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele é rei de reis e virá com seus cavalos, seus carros de guerra e condutores e com grande exército. Primeiro ele destruirá os povoados no continente e depois, para atacá-la, construirá muro de cerco e uma rampa e levantará uma barreira de escudos contra você. Usará troncos para atacar seus muros e demolirá suas torres com marretas. Os cascos dos cavalos dele encherão a cidade de poeira e o barulho dos condutores e dos carros de guerra fará estremecer os muros quando passarem por suas portas quebradas. Os cavaleiros pisotearão todas as ruas da cidade, matarão seu povo à espada e suas fortes colunas cairão. Saquearão todas as suas riquezas e mercadorias e derrubarão seus muros. Destruirão suas lindas casas e lançarão ao mar suas pedras, suas vigas de madeira e até mesmo seu pó. Acabarei com a música de seus cânticos e não se ouvirá o som da harpa no meio do povo. Transformarei sua ilha em rocha bruta, pois um lugar para os pescadores estenderem suas redes. Você jamais será reconstruída, pois eu, o Senhor, falei. Sim, o Senhor soberano falou. Assim diz o Senhor soberano à cidade de Tiro. Todo o litoral estremecerá com o estrondo de sua queda, enquanto os feridos gemem durante sua matança. Os governantes das cidades portuárias descerão de seus tronos e removerão seus mantos e suas belas roupas. Sentarão no chão, tremendo de pavor por causa de sua destruição. Lamentarão por você e entoarão este cântico fúnebre. Ó famosa cidade da ilha, que governava o mar, como você foi destruída. Seus habitantes, com poder naval, espalhavam medo por todo o mundo. Agora as regiões litorâneas estremecem com sua queda. As ilhas se apavoram diante de sua ruína. Assim diz o Senhor soberano. Transformarei Tiro em ruínas desabitadas, como muitas outras. Eu a sepultarei debaixo das ondas terríveis e grandes mares a engolirão. Eu a enviarei à cova para juntar-se àqueles que desceram até lá há muito tempo. Sua cidade permanecerá em ruínas, sepultada debaixo da terra, como aqueles que estão na cova, que entraram no mundo dos mortos. Você já não terá lugar na terra dos vivos. Eu lhe darei um fim terrível e você deixará de existir. Procurarão por você, mas nunca mais a encontrarão. Eu, o Senhor, falei. Hebreus capítulo 11. Vá lá no Novo Testamento agora, Hebreus 11. Hebreus 11, 1 diz assim. Vá lá no Novo Testamento. Ele apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora muito tempo esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé. Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido, como chover, por exemplo. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E, mesmo quando ele chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram com Isaac e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava, confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora fértil e idosa, pôde ter um filho. Ela creu em Deus, que era fiel para cumprir sua promessa. E, assim, uma nova nação inteira veio desse homem, velho e sem vigor. Uma nação numerosa, como as estrelas do céu e incontável como a areia do mar. Todos eles morreram pela fé. E, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as vistas as avistaram de longe e, de bom grado, as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Nós vamos continuar amanhã. É lindo esse capítulo. Salmo de número 110, versículos de 1 a 7. O Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no meu lugar de honra, à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. O Senhor estenderá seu reino poderoso desde Sião. Você governará seus inimigos. Quando você for à guerra, seu povo servirá de livre vontade. Você será envolto em vestes santas. E sua força será removida a cada dia, como orvalho da manhã. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente já leu isso aí lá em Abraão, você lembra? O Senhor está à sua direita para protegê-lo. Esmagará muitos reis no dia de sua ira. Castigará-se as nações e encherá sua terra de cadáveres. Esmagará cabeças de todo mundo. Ele próprio, contudo, refrescará em riacho ao longo do caminho. Ele será vitorioso. Provérbios 27, 14. Avance um pouquinho agora. Provérbios 27, 14. A saudação ruidosa, logo cedo, será recebida como maldição. Misericórdia. Queridos, queridas, esta é a palavra do Senhor para esse dia 12. Que Deus possa ter abençoado o seu coração. E que esta palavra possa ter alimentado a sua alma. E que você possa ter sido muito abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos amanhã na nosso próximo devocional. Fique com Deus. 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 Obrigado.